Mas antes de fazer, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você é um grande inscrito aqui no canal, indique o canal para outras pessoas para que elas possam vir aqui e ajudar o nosso canal a crescer. E quanto mais ele cresce, mais a gente tem oportunidade de ajudar as pessoas. E se você pode ajudar as pessoas, é só você também compartilhar os nossos vídeos, comentar aqui embaixo, já deixar aquele like grandão e ir embora pro passo a passo. Vem comigo! 300 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de sal, 1 ovo extra, 25 ml de óleo de soja, 150 ml de água, mais 5 gramas de fermento seco. Para fazer a nossa massa, nós vamos colocar a farinha, o açúcar, o sal aqui do outro lado, o ovo, o óleo e a água com o fermento. Vamos colocar tudo junto. O fermento já está dissolvido. É interessante fazer isso, que o fermento dissolve e não fica aqueles gruminhos de fermento na massa. E aqui nós vamos misturar com a mão, até a massa ficar pronta. E depois vamos sovar aqui na mesa. É interessante que aqui nós misturamos e na mesa nós sovamos. Então aqui é um método direto, não tem esponja, não tem nada. É um salgadinho fácil de fazer, rápido. Misturei todos os ingredientes, vou colocar na mesa agora e vou continuar a sova aqui na mesa. Parece que vai ficar dura, mas não vai ficar não, tá? Porque ainda não misturou tudo. Aí galera, já chegou num ponto beleza aqui, ponto bom. O massa já atingiu um pouco do ponto de véu aqui, não precisa ser muito. Mas já está num ponto bom, já tem elasticidade. Então já está num ponto bom aqui. Cinco minutinhos que eu sovei, é uma sova simples, traz para o meio e vai sovando. Agora eu vou deixar ela descansar um pouquinho. Agora eu vou cobrir um plástico aqui e vou deixar ela descansando aqui por alguns minutos. E assim que ela estiver pronta, nós vamos colocar a manteiga no meio dela e vamos modelar os nossos enroladinhos de salsicha. Bom, depois de cinco minutinhos só, tá bom. Não vou deixar fermentar muito não, porque vou colocar a manteiga. Agora eu vou abrir a massa, colocar um pouquinho de farinha. Como é pouca massa, não tem necessidade de ficar abrindo muita massa. Abra só um pouco. E aqui eu vou colocar a manteiga já aberta aqui. Eu coloquei ela num saquinho, apertei ela, deixei ela um quadradinho. E aqui eu vou só fechar ela, para que ela fique bem fechadinha aqui dentro. Joguem farinha na mesa, na massa e do centro para as pontas. É rápido, porque era um pouquinho a massa. O processo aqui é rápido, porque temos pouca massa aqui. Vem, gente, como é fácil fazer. É rápido, simples e fácil. Tirei todo o excesso de farinha. Depois que eu estiquei bem, tirei o excesso da farinha. Tirei todo o excesso da farinha. Vamos dividir aqui a massa em dois. É muito rápido fazer e não tem muito segredo, tá vendo? Fechou. Tirou o excesso de farinha. Então aqui eu dei uma dobra de quatro, galera. Só isso. Não vamos fazer mais nada na massa. Agora deixa ela descansar. Se quiser deixar na geladeira, deixa ela por uns dez minutinhos. E aqui eu dei, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma dobra de quatro só. É o suficiente. Deixar descansar um pouco. E assim que ela descansar, ela fica mais maleável para a gente esticar. Agora eu vou deixar aqui mais uns cinco, dez minutos. Depois de dez minutinhos, a massa já descansou. Já está maleável para trabalhar. Agora eu vou esticar ela novamente. Então eu vou medir aqui tudo de cinco centímetros cada um. E vou cortar eles. Vou cortar todos aqui de cinco centímetros. Deu dez. De cinco. Por vinte e cinco. Então eu vou enrolar aqui. Vou pincelar com uma água bem levinha aqui. Bem leve para que ela grude quando eu for enrolar na salsicha. Então aqui a gente vai molhar por cima. Faz dois em dois. Vou pegar aqui uma mozzarela. Pode ser queijo prato. Vou colocar aqui na salsicha. E vou enrolar aqui. Aí eu vou pegar a massa. Vou colocar aqui. Vou fazer a primeira enrolada aqui. E apertar. E aí eu vou apertando a massa. Esticando a massa um pouquinho. Até eu tampar toda a mozzarela. Na massa. Tampou. Apertou aqui embaixo. E aí agora é só deixar crescer o salgado. Vou fazer mais perto para vocês verem. Então aqui eu pego a mozzarela. Dogo no meio. Enrolo na salsicha. E pego a massa. Coloco aqui. E dou uma volta nela. Para ela colar na própria massa. Bem colou aqui. Por isso que tem que passar um pouquinho de água. E aí vai enrolando. Em todinha a salsicha. Até tampar aí. E aí. E aí. Todos estão prontos. Agora vou deixar crescer, assim que ele desenvolver um pouco, crescer um pouco, vou pincelar com ovo e vamos assar ele. Vou deixar crescer agora. Já desenvolveu o enroladinho, agora vou pincelar com ovo e vou passar um pouco de queijo ralado em cima. Pode passar queijo ralado ou passar o queijo ralado, se você quiser, em tirinha. Como hoje eu não tenho tirinha, eu vou colocar o queijo ralado normal mesmo. Então pincelo ovos por cima. Estão prontos, agora é só levar para o forno e assar. Vamos assar agora. Saiu do forno agora, nosso enroladinho, folhadinho aqui de salsicha com queijo. Agora vamos degustar essa maravilha. Bora lá comigo. Para encerrar o vídeo, é claro que aqui eu tenho um cremezinho para agregar aqui. Eu vou experimentar para ver se ficou maravilhoso mesmo, né? Hummm... Divino! Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que se você fazer, você vai gostar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, é claro, se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre isso da gente. E a gente precisa comer também, né? E olha para isso. Maravilhoso! Hummm... Tchau, tchau.